Este vídeo está sendo patrocinado por Firenet, internet e fibra óptica, a sua melhor opção. Solicite já a sua instalação. 859-8933-9049, seu provedor de internet banda larga com qualidade, autorizado pela Anatel. Mais informações na descrição do vídeo. Fala galera, eu sou o João, eu gosto de comer pão, se você não gostar, pegar aqui na minha mão. Fala galera, eu sou o João, eu gosto de comer pão, se você não gostar, pegar aqui na minha mão. Tenho mais de um milhão, eu sou um merda meu irmão, tenho mais de um milhão, eu sou um merda meu irmão. Tenho mais de um milhão, eu sou um merda meu irmão, meu canal não pega views. Vá pra puta que pariu. Meu canal não pega views. Vá pra puta que pariu. Meu canal não pega views. Vá pra puta que pariu. Meu canal não pega views. Vá pra puta que pariu. Minha bike é de rico, sou virgem e não como cito. Minha bike é de rico, sou virgem e não como cito. Tem uns gato da hora. Ele só come e depois vai embora. Tem uns gato da hora. Ele só come e depois vai embora. Cachorro valente da porra Só presta pra comer cachorra Cachorro valente da porra Só presta pra comer cachorra O meu trap é firmeza Direto de Fortaleza O meu trap é firmeza Direto de Fortaleza Fuck you!